Se nevar, cuidado ao conduzir, sobretudo se estiver ao volante de um caminhão de tiro. As autoridades alemãs lançaram um alerta de mau tempo para uma boa parte da Baviera e para o estado vizinho de Baden-Württemberg, no sul do país. A neve está a cair com abundância em todo o sul da Alemanha, está a dificultar a vida, sobretudo, aos automobilistas. Mesmo se não há notícia de estradas fechadas, o tráfego na autostrada à 8 ficou muito condicionado. Em cidades como Schliersee, perto de Munique, os habitantes pegam nas pás para limpar a neve e conseguirem entrar em casa. No aeroporto de Munique, a neve obrigou ao atraso o cancelamento de vários voos. Os nevões estão a atingir também a Áustria, onde vários acessos às distâncias de esquia do Tirol ficaram atuados, originando filas que chegaram aos 20 quilómetros. Quem não pode ir para as distâncias, diverte-se mesmo nas cidades onde a neve também não falta.